Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar Consegui resolver todos os problemas Gente, o chip da câmera queimou Depois, começaram uma reforma no apartamento aqui do lado Aconteceu tudo e eu tive que interromper o desafio pra comprar chip novo Resolver barulho e etc e tal E estou de volta hoje no dia 12 do desafio criativo Se você não sabe do que eu estou falando Vai aparecer aqui o cards agora e você pode ir lá acompanhar Depois que você terminar esse vídeo E hoje, sobre o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar três produtores de conteúdo que eu admiro muito E deixar um comentário amoroso nas redes sociais deles Vem comigo! O primeiro deles que eu quero falar Eu vou olhar um pouquinho aqui pro computador Mas vai aparecer pra vocês aí a tela Eu tô no Youtube e a primeira produtora de conteúdo que eu quero falar É a Sorelle Amor Eu a admiro muito Eu gosto da forma como ela produz conteúdo Da forma como ela vê o mundo Ela fala um pouco sobre viagem também Ela é uma fotógrafa incrível Eu me inspiro muito E o meu vídeo favorito é esse aqui Never good enough Eu amo esse vídeo porque ela fala sobre os pensamentos dela A respeito de aceitação do seu corpo Como você se amar mais E porque você deve se importar menos com outras opiniões É um vídeo lindo É um vídeo muito forte Vou deixar o link na descrição se vocês quiserem assistir É em inglês Eu não sei se tem legenda Então, infelizmente, eu não sei se todo mundo vai conseguir assistir E eu vou deixar um comentário Eu já comentei nesse vídeo Mas eu quero deixar outro aqui com vocês Então, é isso Eu conheci ela pessoalmente Na conferência da Irlanda do Norte Em Belfast E eu abracei ela E conversei com ela Por quase 10 minutos E foi absurdamente incrível É muito bom quando você admira uma pessoa E você conhece ela pessoalmente E ela é exatamente aquilo que ela parecia ser nas câmeras É muito bom Agora vamos falar Da segunda Ah, eu tô meio com alergia Então eu tô fanha E tô fungando Por favor, me perdoem O segundo criador de conteúdo Que eu gostaria de falar É uma criadora de conteúdo vegana Essa daqui E ela é uma criadora de conteúdo De receitas veganas Ela produz conteúdo nisso E ela tenta mostrar Que não é difícil ser vegano Que é possível É fácil E é só você aprender A se comportar Como compra Como come E etc e tal E as receitas dela São super simples Tem umas mais difíceis E ela tenta transformar Tudo que tem animais Em uma versão vegana É muito legal Eu amo, amo, amo E eu quero que vocês escutem um pouquinho A voz dela Porque Ela é muito legal Tô com vontade de apertar Ela é muito maravilhosa Eu gosto muito dela Da Sam Vamos deixar um comentário aqui Vou deixar um comentário aqui Junto com vocês Oi Sam Eu estou aprendendo muito com você Obrigada Então esse foi o nosso comentário E o último criador de conteúdo Que eu queria falar Sou eu Ah Tô brincando Mas eu queria mostrar pra vocês Um pouquinho do blog Do Maria Quer Viajar Ele tá ainda sendo construído E ele é um blog muito novo Mas eu sou apaixonada pelo meu blog E eu escrevo com muito carinho Então aqui na aba Morando na Irlanda Você vai encontrar algumas dicas Por exemplo Formas de ir pro aeroporto Parques do verão Aqui na aba Viagens Eu tô terminando de escrever Alguns roteiros de viagens novos Então aqui você tem uma viagem Super baratinha Saindo de Dublin Pro país de Gales Que fica 20 euros Menos de 20 euros de passagem Algumas dicas de aplicativo de viagem Alguns cartões internacionais Pra salvar você na sua viagem E é um site que tá crescendo Eu tenho muito orgulho dele E eu quero que ele cresça Muito, muito, muito Então deixem nos comentários O que vocês gostariam De ver aqui no blog do Maria Quer Viajar Pra eu fazer conteúdo Que agrade mais vocês Que a gente possa crescer E aprender junto Esse foi o vídeo 12 Do desafio criativo Eu tô muito feliz De estar de volta Fiquei muito triste Com os problemas que eu tive De estar atrasada Mas o importante É não desistir, né? Então Obrigada pelo apoio Pelo carinho Já somos 525 inscritos Estamos crescendo muito Então um beijinho E até o próximo vídeo Tchau